Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questãozinha aqui, uma questão muito bacana, que é a seguinte, se A e B são números reais que satisfazem 10B mais A sobre 10A mais B, mais A sobre 2B igual a 2, calcular B sobre A, dar todas as possibilidades, todas as possibilidades que isso aí venha a ocorrer. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar B sobre A e X, ou seja, X igual a B sobre A. Deixa eu dar uma olhada aqui no enquadramento, que o pessoal reclama que eu perco muito aí em questões, seja B sobre A. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo nessas equações por B, nessa equação, né? Então vai ficar 10B sobre B, não vai alterar, por exemplo, todo mundo, mais A sobre B, aqui embaixo, o denominador 10A sobre B, mais B sobre B, mais A sobre B, e 2B sobre B. E isso é igual a 2. Show? Bom, até aí é simples, né? Vamos ver o que a gente consegue a partir daí. Bom, 10B sobre B vai dar 10. 10B sobre B sobre B sobre B sobre B sobre B sobre B, eu dividi todo mundo por A, né? O ideal aqui é dividir todo mundo por A. Perdoe aí, mas o ideal aqui é dividir todo mundo por A. Você já viu o porquê, né? Vai ficar muito mais legal se você dividir tudo por A. Porque aí você acaba com A e força o aparecimento do X. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar 10B sobre A é X. 10X aqui. Beleza? Mais A sobre A é 1. Isso dividido por, aqui simplifica, 10 mais X. A sobre A vai dar 1, mais 1, sobre 2X, né? 2B sobre A é 2X, igual a 2. E aí vamos para a equação do segundo grau. aqui eu vou ter 10X mais 1, aqui eu vou ter 10X mais 1, vezes 2X, eliminando os denominadores, mais 10 mais X. igual a 2X, igual a 2X, que multiplica 10 mais X. 2X. Bom, o que eu vou ter aqui? Deixa eu dar uma olhadinha novamente. Está tudo bem. Bom, está tudo bem. O que eu vou ter aqui? aqui eu vou ter 20X ao quadrado, mais 2X, mais 10X, 10X não, né? 10 mais X, igual a 4X vezes 10, 10, 40X, mais 4X2. Isso vai dar, arrumando isso aqui, 16X ao quadrado, certo? Aqui vai dar 3X menos 37X, mais 10, igual a 0. E aí não tem jeito, a equação do segundo grau, né? 20 menos 4, 16, X2, menos 37X, mais 10, igual a 0. Vou complicar a equação do segundo grau aí. Ó, vou precisar do 37 ao quadrado, 37 vezes 37. 9, 1, 4, 25, 21, 9, 2, 11. 9, 6, 3, 1. 1.369. Então, quem é o X? 37, mais ou menos, 1.369, menos 4C. 4C vai dar 40 vezes 16, 640. Raiz disso, né? Sobre 2A. 2A é 32. Deixa eu ver se está pegando aí, ou se ainda tem espaço ali. ainda tem um pedacinho de espaço. Então, vamos lá. Bom, quanto vai dar isso? Aqui, 640. Dá 9, 2, 7. 729. Certo? Deixa eu ver se eu errei em conta. 64 vezes 10, 640. 2... Não, está perfeito. Então, o que é o X? 37, mais ou menos. Aqui, se eu não me engano, é 27. Sobre 32. Então, uma raiz... Uma raiz vai ser 64... 64 sobre 32. Vai dar 2. X igual a 2. E a outra vai dar 10... Sobre 32. 5 sobre 16. Então, o problema admite duas... Duas soluções. Está certo? Então, pessoal, deixa lá a sua... Sua curtida, seu comentário. Se você encontrou uma outra solução. Se você faria de outra forma. Dá essa força aí para o canal. Qualquer comentário aí ajuda... Nosso canal a crescer um pouquinho. Tá bom? Grande abraço.